Agora aqui no farol da barra, o policial surtou e está efetuando diversos disparos para cima O policial surtou ali, efetuando diversos disparos para cima Fardado Olha para lá Aqui agora no farol da barra Polícia surtou Polícia surtou na frente do farol da barra aqui Arma longa Colete, ninguém sabe onde é Pior que ninguém pode ir para cima Vem! 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 Jorra! Policial! Militar! Justão! Na barria! 상이どもando no granado Ele não reagiu do nada, velho Ele foi pra frente do carro, não deu pra fazer nada Agora a polícia tirou e matou Ele tá falando assim Peraí Ele atirou pra frente, caralho Puta merda Meu Deus, ai mataram ele Mataram o cara, gente Mataram ele, velho Tadinho Mataram ele Não, meu Deus do céu Campada de covarde Mataram ele Mataram, gente, que dó Covarde Mataram o cara, velho Tadinho Que povo ruim